Olá maravilhosas e maravilhosas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o nosso lindo e belo canal Meus amores, hoje eu já estou indo levar meu avô, provavelmente ele já vai ficar internado né E aí eu vou gravar e vou filmar tudo para vocês, manter vocês informados também E aí eu já estou chegando aqui na casa dele, confesso para vocês que eu estou atrasado Mas porque gente, eu estava editando vídeo, enviando vídeo para o Youtube E só agora eu consegui me desocupar né, para poder levar ele E aí eu já vou chamar o Uber para poder levar ele, ontem eu levei ele como eu mostrei para vocês Só que ele não conseguiu ser internado, porque só é assim gente, vai um dia para poder ir no outro Independente se do estado que a pessoa está, porque o estado dele já está bem crítico né O pé dele já está bem nacrosado, como eu falei para vocês, provavelmente ele já vai amputar o pé também E geralmente demora uns 2, 3 dias, não sei, dependendo da necessidade do pé dele Enfim gente, eu vou levar vocês comigo, e eu estou dizendo aqui que eu estou bem chateado e bem magoado com mamãe Porque mamãe poderia muito bem já ter levado ele há muito tempo e não levou Não liga para o pai dela, não liga para a mãe dela, não liga para filho, não liga para seu ninguém A única pessoa que ela dá importância é para os amigos dela de rua Sendo que ela é sustentada pelos pais dela Come e dorme às custas dele, não está nem aí para eles Cortar a energia da minha avó hoje, porque ela não quer dar dinheiro para entrar para pagar a energia A casa da minha avó aqui está na escuridão, não sei como é que ela vai dormir, eu já disse para minha avó E dormir lá em minha casa, que lá em casa tem energia e deixa ela na escuridão, que é isso que ela quer Porque para ir para farra, para enterar dinheiro para comprar cerveja, enterar dinheiro para comprar bisteca, carne, galinha Para levar para essas festas que ela vai no final de semana, ela sabe, agora aqui em casa ela não sabe enterar nada Não é a gente dizer que eu estou falando mal de uma mãe, não Eu estou falando realmente a verdade que acontece Tem gente, ah André, mas estou andando com uma mãe, gente, eu ando com uma mãe Eu não vou ficar de mal com minha mãe, eu não vou desejar mal para ela Só não concordo com essas atitudes que ela tem de tratar meus avós e me tratar e tratar meus irmãos também O pai dela e a mãe dela vai e passa, passando mal o tempo todo Às vezes passa mal, ela passa para um lado e pelo outro, nem pergunta se eles querem um copo d'água Mas Deus está vendo, gente, tudo que a gente planta a gente colhe Então é isso, eu vou chamar o Uber e aí vou mantendo vocês informados em relação a tudo, bora lá Ó pessoal, o carro já chegou e já estamos indo, viu Meu avô já vai entrar, ele está com dificuldade de margem andar, gente Porque deve estar doendo com certeza o pé dele, hein Aí já estamos indo Tchau, Deusa Então ele mantém informada, viu Tá bom, tchau 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 Vamos lá. Meus amores, acabamos de voltar de novo pra cá pra casa e eu vou já contar pra vocês, viu? Eu vou só esperar meu avô descer aqui pra gente poder entrar pra dentro de casa. Eu explico pra vocês direitinho o que aconteceu. Estão fazendo uma obra ali na rua, ó. Ó, fazendo a calçada da vizinha. Eita, o sol hoje tá aqui, tá? Pense, meu Deus do céu, que calor. Eita, gente, eu fico com pena. Eita, senhor. Pois é, pessoal, deixa eu conversar aqui com vocês, que eu tô dizendo aqui que eu não sei nem qual é o sentimento que eu tô tendo agora no momento. Cheguei lá, não tem médico, não tem vascular. Talvez, se tiver médico, só é amanhã de manhã. Ainda lá me deu o número dela pra poder ligar pra ela, pra poder ver se tem médico amanhã. Gente, isso é uma responsabilidade muito grande lá. Tem um monte de gente esperando. Enquanto isso, você sabe que a ferida de diabetes, quanto mais dia passa, mais dias piora. E, gente, eu não sei nem o que que pensar. Teve agora a festa de São João aqui. Gastaram mais de 50 milhões só em cachê pros artistas cantarem. Enquanto nesses hospitais, né, que meu avô vai ter que ficar estando dando arroz com ovo pro pessoal comer. Gente, parece que é mentira, né? Mas não é não, juro pra vocês. Deu aqui nas reportagens tudinho, o pessoal comendo arroz com ovo. Juro pra vocês no hospital. Enquanto na em São João, só em cachê de artista foi mais de 50 milhões. Gente, isso é uma responsabilidade muito grande. A gente não sabe nem que sentimento a gente tem em relação ao caso desse. E aí amanhã, se conseguir, ainda vai ter que passar mais uns 3, 4 dias pra tentar refazer alguma cirurgia ou alguma coisa. Enquanto isso, gente, é por isso que o pessoal perde muita parte dos pés. Porque tem que passar não sei quantos dias pra tentar ver se resolve alguma coisa. É muito revoltante. Só de Uber, gente, foi 100 reais. Porque ontem foi 40, hoje 40, amanhã vai ser mais de 20. E aí já foi 100. Pra uma pessoa que ganha um salário mínimo, é muito complicado, gente. É muito revoltante uma situação dessa. E o pé do meu avô tá exalando de fedor de pôde. Necrosado já há muito tempo. Poderia já ter ido pro hospital. Poderia, mas com a teimosia não quis ir. Também não tinha ninguém pra estar levando. E é desse jeito, gente. Enfim, vou gravando e vou filmando mais coisas pra vocês aí do que foi acontecendo durante a tarde também, viu? E é isso, gente. Nem só de dias bons vive o ser humano. Acontece também essas coisas. Pra vir de aprendizado pra gente, como eu sempre digo. E é isso, gente. Daqui a pouco que eu apareço. Meus lábios já começaram a descascar. Eu tô o tempo todo hidratando. A minha boca. Ó, tá descascando já. Aí tá ressecando o tempo todinho. Pense. Ó, quem tá aqui também. Acabou de chegar na casa do pai dele, né, Iago? E é isso, gente. Depois eu volto aqui pra vocês. Vou deixar eu relaxar um pouco mais. Eu tenho férias até 30 de junho. Tá de férias, é? Aham, até 30 de junho. Olha que bem. São meses de férias. Gente, eu não posso nem sorrir muito. Porque minha boca tá muito repuxando também. Já tá começando a coçar. E é isso, deixa eu ir ali. Já falei pra Deus. A Deus já tá revoltada. Tá chateada com essa situação. Hoje meu pai vai querer fazer pizza. É? Que bom. Mas só pra ti, né? Ah, aí você quer ir pra gente também. Mas é porque ele vai me levar pra cá. Ah, tá. Pra eu ter chegado sem isso. É? Só eu peguei um pouquinho desse sorvete de tapioca. Pra poder dar uma refrescada nesse calor. Porque tá demais. Aí eu peguei logo meu óleo de girassol também. Pra eu poder estar hidratando meus lábios e minha sobrancelha. Porque como tá cicatrizando, tá sacando muito rápido e desidratando. Aí se eu não hidratar, vai rachar minha boca todinha. Aí eu vou só tomar esse sorvete aqui rapidinho. Pra eu poder passar óleo de girassol. Meus amores, boa noite. Aqui já está de noite. Gente do céu, minha cara inchadinha. Dormi demais, gente. De tarde, acredita. Dormi, dormi, dormi. Eu não sou de dormir de tarde de jeito nenhum. Mas eu tava com sono, assim. Me sentindo cansado psicologicamente. Juro pra vocês. Depois que eu soube essa notícia do meu avô. Aí eu tô assim. Não consigo raciocinar muito bem. Não consigo gravar direito. Não sono. E aí eu vou aproveitar hoje também pra descansar bastante. Porque amanhã, como eu provavelmente, fé em Deus, né? Ele consiga se internar logo. Eu vou ter que dormir. Dormir não, né? Passar a noite no hospital. Porque no hospital ninguém dorme, né pessoal? E aí a gente tá orando a Deus. Eu peço muito que vocês continuem em oração pelo meu avô. Muito obrigado já pelas mensagens, gente. Não tô conseguindo sorrir. Nem fazer muita expressão. Porque minha boca tá repuxando muito, né? Por conta que tá cicatrizando. Tá começando a coçar também. Imagina. Tô pensando em fazer uma receitinha aqui. E outras coisas também. Aí eu vou só aqui na casa de Deus rapidinho. E volto pra gente ver o que a gente vai fazer. A gente tava lá no quintal conversando com Deus e titia. Tô levando aqui minhas vasilhas que eu dei sorvete pra minha mãe. Pra meu sobrinho. E era só isso. Aí eu tô indo lá pra casa, gente. Que eu vou organizar os recebidos. Que eu ganhei ontem da escrita, né? Maravilhosa. Ó, cozinha de Deus. Bora lá ver, Deus. Olha lá, ó. Bora lá. Gente, minha boca. Eu não tô nem podendo mexer. Porque minha boca tá toda repuxando. Penso. E aí eu vou pegar aqui a furadeira. Meu avô tá ali dormindo. Gente, ah, agora que eu me lembrei. Amanhã vou levar ele. E a mulher disse que ela vai me ligar pra ela 10 horas da manhã. Pra ver se já tem clínico geral ou vascular. Gente, se não tiver. Vou fazer uma segunda tentativa. De levar lá no outro hospital. Pra poder de lá lhe transferir ele pro outro socorrão, né? Porque esse local que eu ia levar é pro socorrão 1. Aí tem o 2. E aí minha tia disse que se eu levar o pai dela, o irmão dele, conseguiu ir assim. Foi pro beckman. Uma vez eu levei ele na vez anterior. E mandaram direto pro esse Paulo Ramos. Aí se não conseguir, gente, eu vou ir direto no socorrão. Vou explicar a situação pra ver se eles mandam direto pro socorrão 2. Pra ver se consegue fazer logo essa internação e essa cirurgia também. Porque o caso já tá bem complicado, gente. Ele tá ali só deitado, já tá sentindo febre. Por conta da infecção do pé, né? Da diabetes. Aí eu vou pegar aqui a furadeira dele. Pra poder organizar os recebidos que eu ganhei da inscrita do canal. Então é isso. Bora lá pra casa. Deus é admirada com os recebidos que eu ganhei. Top, né? Meu Deus. Olha a meia. Tá cheirosa. Tá muito cheirosinha. Tá muito cheirosinha, gente. Tenho certeza que isso aqui foi a inscrita que fiz. Olha, gente. Que lindinho. Aí já mostrei no vídeo anterior pra vocês. Agora eu irei organizar os recebidos. Esse aqui é de... Acho que é um tapete de banheiro. Porque tem... Tem esse aqui, ó. De vaso. É mesmo. Ó. E eu tô dizendo que eu tenho que botar, mas eu tenho que fechar a porta toda vez. Senão as gatinhas vão destruir tudo. Olha aí, ó. Como é bonitinho. É do tempo do banheiro. É do tempo do vaso. É lindinho. Aí a gatinha. Oi, gente. Aqui é muito fofo. É. Aí eu vou organizar logo esses recebidos. Pra ficar bonitinho. Esse aqui eu vou deixar lá na minha estantinha da televisão. Bora logo lá colocar. Esse aqui, ó. Eu vou guardar logo também. E a caixinha de som eu vou logo colocar pra carregar também pra me testar lá com vocês. Um tapete de beijo. Linda. Ah, esse aqui também é do quarto, ó. Vou logo mostrar pra vocês também. Bora lá. Esse aqui é de botar papelito no banheiro. É. Flora que me disse. E aí? Lindinho, né, Deusa? É fofo? Tá aí do lado, todinho. Muito fofinho, né? Tá aqui, papai, ó. Lindinho demais. Eu amei. Dois. Três. Cabe três. Ô, meu Deus do céu. Gente, é top demais. Ó, gente. Benção de Deus, né, Deusa? E aí? Muito massa. Ô, meu Deus do céu. Cheiroso que é a Maria. Pense. Ó, aquele espão de prato que a mãe da Isabel que chama lá, que eu me apaixonei por aqui. Ó, aquele que tá bem ali em cima da geladeira. Cheiroso demais. Tudo limpinho. Eu devo limpar as corradeiras. É. Não vale a pena te dar as corra pra meu filho. Eu vou logo organizar as coisas aqui pra mostrar pra vocês também. Meu Deus, posso levar a minha irmã? Escolhe umas duas pra senhora. Duas? Hum, hum. Olha, tu não mandou pra mim o remídeu. Esse é o E-mail pra gente ficar no frio. Obrigada, viu, meu amor? Lindinho demais. Meu Deus doido. E pra mim tirar dois. Muito fofinho. Ó, meus amores, como ficou aqui na minha estante. Ficou bonitinho, ó. Lindo, lindo, lindo. Eu amei, ó. Mas é lindinho, ó. É lindo. Aí eu vou organizar aqui as outras coisas e mostro pra vocês. Tudo direitinho. Ó, pessoal. Tô acendendo esse incenso de alfazinha. Maquiã inscrita maravilhosa. Jirema mandou. Proteção, harmonia e acho que felicidade. Alguma coisa assim. Muito cheiroso. Ó o que eu dei pra Deus, ó. Ó o que Felipe me deu, gente. A sapateira que eu não tô usando, eu tô guardando, gente. Tudo dentro do guarda-roupa. Que é melhor, porque aqui na sapateira pega muita poeira. E como eu não tô usando, a gente doa. Vou colocar aqui o incenso. Eu queria comprar uma conta com o Getú, mas como o meu guarda-roupa vai ser grande, ele quase não tem muito espaço, porque ele não tem tanta roupa, né? Meu tapetinho ficou a coisa mais linda no quarto. Olha, gente. Como ficou lindo, ó. Benção de Deus. E os dois recebidos, gente, são dela. Tanta coxinha de cama rosa, quanto o tapetinho. Ó como ficou lindo. Eita, agora eu vou ter onde pisar quando acordar, ó. Tudo pra mim. Tudo pra nossa carreira. A cara da riqueza, olha. Eita, meu Deus, olha. Coisa boa. E, gente, o incenso tá cheirando, exalando a casa. Pensa, não cheirou? Tá cheirando demais. Não tá um cheiro maravilhoso? Eu tenho aqui que eu vou levar. Ó, dei dois pra Deus e vou ficar com três. Obrigada, viu, minha amada? Ele me deu dois. Eu obrigada também, meu coração. Lindinho, né, Deusa? É demais, cheira demais. E cheiroso muito. Aí a gatinha já tá ali. Vamos organizar os outros recebidos agora, viu, meus amores? Coloquei também, ó, minha caixinha de som pra carregar. Recebidos da maravilhosa. Mais tarde a gente testa. Enquanto isso, a gente vai fazendo outras coisas aqui, né, meus amores? Aí eu já vou organizar as coisas aqui do banheiro também. O cachecol maravilhoso. E as meinhas eu vou guardar lá no meu guarda-roupa. E, meus amores, eu vou aproveitar também, logo pra retirar as minhas toalhas. Mas, gente, toda vez que eu venho nesse quintal eu tenho medo do sapo que morava aqui. Misericórdia. Pense, meu amigo já jogou ele fora, né? Jogou ele pra ali. Mas eu morro de medo. Me dá, acho que ele tá por aqui. Eu, hein? Aí eu deixei aqui a porta aberta porque eu tô tirando a água daqui da caixa d'água. Ó, que eu acabei de encher. E daqui a pouco eu vou lavar umas louças também. Mas antes eu vou logo organizar os recebidos lá no banheiro e vou mostrar pra vocês. Vambora? Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 lavei com outra também, para deixar mesmo bem limpinha, agora meus amores, vamos refogar nossa cebola, meia banda de cebola grande, iremos refogar e deixar dar uma douradinha nesse azeite aqui, bom pessoal, aqui já deu uma leve refogada, a nossa cebola, irei colocar alho, eu não gosto de deixar muito refogar não, para não queimar cebola, porque cebola queima rápido, e o alho também, então quando está sempre quase, já dourando, aí eu venho com o alho e coloco, gente esse cheiro de azeite, cebola e alho, uma delícia, pensa no cheiro que está aqui, olha como está bem lindinho, muito top, aí vou só me desmissurar o alho e dar uma dourada, para vir colocar a nossa carne aqui, nossa carne já secou bem também, olha, o cheiro está incrível, bom meus amores, aí o alho já refogou bem com a cebola, eu venho com a nossa carne, olha o tanto que essa carne rende, muito, dá uma misturadinha aqui, caiu metade aqui, gente, sei que o cheiro está incrível, eu nunca tinha provado assim muito carne de soja não, mas depois que eu comecei a provar, eu gostei, agora vamos temperar essa carne de soja, aí eu vou usar o extrato de tomate, e o tempero é a gosto, né gente, lembrando, aí eu vou usar aqui nossos temperinhos que eu tenho aqui, tempero pega marido, eu vou usar uma colher, eu vou usar também chimichurri, uma colherzinha dessa pequena, olha, para não exagerar nos temperos, tempero para peixe, também gosto de usar, eu irei usar também esse outro tempero aqui que eu não sei o nome, gente, se vocês souberam o nome, me deixe aqui nos comentários para eu saber, ah, também vou colocar uma colherzinha de orégano, eu gosto de pozer com orégano, que está bem gostosinho, eu irei também colocar, pessoal, sal, uma colherzinha dessa aqui de sal, não vou colocar muito não, para não exagerar, uma colherzinha de flor em pó, menos de uma colher, e alho em pó, só que esse alho aqui ele está bem, ele endurece, olha, fica só uma pedra assim, mas é bem cheiroso, na hora de usar é só ir tirando os pedacinhos, pensa em uma coisa cheirosa, gente, e alho em pó, eu gosto bastante, ah, também irei usar uma colherzinha de açafrão, açafrão, gente, eu gosto de usar muito, porque ele é mega sinal, né, todo mundo sabe que tem muitos benefícios bons, e aí eu irei usar aqui, ó, uma colherzinha, agora vamos vir aqui mexer, para ver como é que vai ficar essa nossa carne, bem temperadinho, eu sei que vai ficar, ó, aí meus amores, eu irei colocar aqui, gente, só um fiozinho de água, bem pouco mesmo, só para essa carne dar uma refogada, viu, aí eu estou colocando aqui aproximadamente meio copo de água, só mesmo para essa carne ferver e soltar os temperos, ó, aí eu tenho outro tempero aqui, agora que eu lembrei, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês, esse aqui, ó, está dizendo que é cebola, alho, acho que é salsinha e pimenta do reino, disse que é apimentado, mas não é apimentado não, gente, não tem gosto nenhum de pimenta, aí eu vou colocar aqui um pouquinho também para dar um sabor, aí vamos só esperar essa carne mesmo ferver e secar mais esse caldo, para a gente vir dando continuidade na nossa receita maravilhosa de hoje, ó, meus amores, aí a carne está aqui começando a ferver já, vamos só esperar esse caldo secar um pouco e aí eu estou fazendo arrozinho branco também, eu criei arroz e feijão, mas feijão morada dessa, né, gente, não rola, não combina, e aí eu estou fazendo mesmo só arrozinho branco, para comer com esse fricassê, top, top, top de carne de soja, aí eu peguei a dica de vocês, abaixei mais o registro do gás para poder economizar o gás, viu, gente, dica das inscritas, que aí o botijão de gás, né, fica com regulador muito em cima, é só abaixar mais um pouquinho para poder economizar gás, top essa dica. Bom, meus amores, aqui a nossa carne moída já fez o bem, aí eu peguei até, separei um pouco para me usar depois também em alguma outra receita que eu quiser fazer. Aí, pessoal, sempre gosto de colocar nessas receitas assim, que leva creme de leite e requeijão, um pouco de manteiga, que fica muito gostoso, e agora eu venho com a nossa mistura do creme de leite, o milho e o requeijão, ó. Top, 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 top. Pense numa receita que pode ter certeza que vai ficar gostosa, gente. Não tenha nem dúvidas, que vai ficar muito boa, ó. E aí, gente, esse caldo aqui já, gente, ele vai engrossar. Pense na delícia que vai ficar. Aí, vamos mesmo aqui só deixar ferver, engrossar, para a gente vir montar o nosso fricassê de carne de soja. Top, top, top. Eu já vi de carne moída, agora de carne de soja eu nunca vi, gente, a primeira vez, e eu que estou fazendo. Mas, com certeza, deve ter por aí. Tem muitas receitas boas também na internet. Aí, vamos mesmo deixar só engrossar, ferver e dar uma secada, para poder a gente levar ao forno. É o tempo que o nosso arroz também ficar pronto, nosso arroz branco. Meus amores, estou testando a caixinha. Infelizmente, não vai dar para você escutar o som, mas ela está aqui ligada. Eu amei demais, gente. Pense numa caixinha boa, para quando for sair para algum lugar, Então, até mesmo aqui em casa, estiver eu fazendo as coisas, botar para tocar, eu amei demais esse presentinho. Gente, pense. Dona Jurema, meu anjo, muito obrigado por esse presente lindo e incrível. Já estou aqui escutando um do seu sonzinho que você mandou para mim, viu? Muito obrigado, meu anjo de coração. Aí, aqui, gente, está a carne que eu disse para vocês que eu deixei separado. Isso aqui já dá para fazer outra receita, porque era muita carne. Enquanto ali, nossa carne está fervendo no fogo. Ó, pessoal, esse aqui é o remédio de verme da gatinha, da Erundina, a segunda dose. A Tuti já tomou a segunda dose. Gente, quando eu colocava, esmagava meia banda do remédio na comida, ela não comia, porque ela sentia o cheiro, né? Esperancinha, capim, tudinho. Até a Tuti também. O que eu faço? Eu pego a banda de pílula, amasso todinha, coloco no copo mesmo, bem pouquinho, só um pouquinho de água, só para diluir. Aí, eu pego aqui, ó, a seringa de insulina de Deusa, sugo todinha e eu coloco na boca dela. Só que eu coloco, gente, com uma luva. Tem aquela luva, vem ali, ó. Coloco aquela luva, senão ela me arranha todinho. E aí, uma mão, eu coloco a luva, que eu vou pegar ela e a outra mão, eu tenho com a seringa e aqui o remédio. Aí, boto na boca dela e ela toma. Aí, é isso que eu vou fazer agora. E a tonalada, ela toma a segunda dose de remédio de verme dela. Meus amores, como eu imaginei, o meu queijo estava estragado. E aí, pessoal, eu coloquei aqui o nosso fricassê no refratário, né, na forma. E estou aqui caprichando no queijo ralado, já que não tem queijo normal, né. Gente, eu não sei para que eu compro essas coisas, só para estragar. Que eu não como e aí estraga. E ainda bem que eu coloquei pouco sal no fricassê para poder caprichar aqui no queijo ralado, né. Não vai ser por isso que a gente vai deixar de fazer a nossa receita. Confesso para vocês que eu ainda coloquei, gente, água para ferver, para fazer o macarrão e colocar dentro, né. Fazer tipo um macarrão de forno, mas eu vou fazer mesmo o fricassê, que era o que eu estava com vontade. Aí, agora mesmo, só vou levar ao forno e deixar adorar bem. Aí, eu mostro para vocês o resultado. O arroz já está pronto, né, arrozinho branco top, ó. Tudo de bom. Eita, arroz quentinho. Aí, eu vou colocar o nosso fricassê agora para dar uma gratinada. Vamos aqui colocar o nosso fricassê para dar a gratinada. Eita, ó. Tudo de bom. Gente, está parecendo que essa forma é tão grande, mas ela não é grande essa não. Ela é pequena. Daqui a pouco eu mostro o resultado para vocês. Eu vou falar para vocês que o cheiro está maravilhoso, está top. Eu, quando eu olhei que não tinha queijo de verdade, mussarela, coloquei essa panela bem aqui, cheia de água, que eu ia fazer um macarrão misturado com a mistura que eu fiz, né, de carne de soja, com milho e creme de leite. Só que eu lembrei, gente, que meu avô não come essas coisas. Não sei nem se ele vai conseguir comer esse fricassê, porque ele é todo cheio de coisa que não come isso e que não come aquilo. Não come quase nada. E aí, está no forno, está um cheiro maravilhoso, incrível. Gente, eu tenho certeza que mesmo sem queijo vai funcionar do mesmo jeito. Não é porque ele faltou um ingrediente que não vai deixar de ser o fricassê, mas está top. Meu arroz ali está quentinho e eu estou aqui ansioso para comer. Adivinha que hora já é? Já vai dar meia-noite, juro para vocês, gente, já está muito tarde. Meu Deus do céu, me faz a hora que eu estou fazendo essa receita. Mas é porque, gente, eu resolvi fazer tarde. Minha boca toda hora eu estou hidratando, ó. E toda hora está ressecando. Eita, chega a minha cara, está gritando de olho, ó. Chega que dá para tirar e fritar alguma coisa. Em cima tem óleo de geração na sobrancelha. Aí eu vou hidratar minha boca de novo. Já hidratei minha boca, acho que, umas cinco vezes essa noite. Mas toda hora tem que hidratar. E está hidratando, ó. Porque como já está descamando. Uhum. Gente, mas minha boca está linda, ó. Hum. Amanhã eu vou tirar essa barba também. Antes de levar meu avô para o hospital. Em nome de Jesus vai dar certo. E essa marca desse cravo aqui que nunca sai. Eita, Senhor. Enfim. Não esquece do joinha também. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixa muito like, meus amores. Compartilha o canal para todo mundo. E assiste as propagandas para estar ajudando o nosso canal, viu? Então é isso. Deixa aqui, meu. Sei lá, ó. Terminar de carregar aqui. Daqui a pouco eu venho mostrar para vocês o resultado do nosso jantar. Top incrível, ó. Meus amores. Deixa eu aqui mostrar para vocês. Ficou assim, gente, ó. Eu queria ter deixado mais no forno. Na verdade, eu acho que era para eu ter colocado duas latinhas de milho que era melhor para render mais. Aí ficou assim. Conforme ele vai esfriando, ele vai ficando mais durinho ainda. Aqui está o arroz. E aí a gente vai aproveitar para poder colocar logo o meu agora, viu? Eu acho que ele não ficou tão durinho, não. Mas é porque eu estou sem paciência de esperar que eu já estou com fome. Já é meia-noite em ponto. Juro para vocês. Então, bora logo colocar aqui o nosso jantar barra café da manhã. Pela hora que já é misericórdia. Meu Deus do céu. Por lá, gente. Deixa eu colocar aqui meu jantar barra café da almoço barra café da manhã que eu não sei o que é mais. Gente, eu gosto desse pregadinho assim do fundo, ó. Vocês gostam? Eu amo. Ó, acho que eu faço questão de raspar panela. O bom é que essa colher aqui lá não raspa o fundo, né? Do alumínio. E aí não tem risco. Mas eu gosto demais desse pregadinho do fundo. Vou colocar aqui um pouco de arroz. Vou deixar esse arroz de lado. E eu venho com o nosso fricasse agora. Aí, gente. Como eu falei para vocês, ele não está tão duro agora, né? Porque ele ainda está quente. Mas depois ele vai endurecer mais, ó. Por isso que eu queria fazer ele com macarrão. Porque era para eu ter colocado, acho que, duas caixinhas de creme de leite. Olha como ficou molinho. Ah, gente. Isso aqui não é fricasse não. Isso aqui vai ser tipo um estrogonofe. Porque está bem molinho. Ó. E agora eu venho também com batata palha. Para poder decorar. E também, né? Dar um gostinho na comida. Olha como está tipo um estrogonofe mesmo. Enfim, não está deixando de ser ruim. Porque o cheiro está maravilhoso. Olha, meus amores, o resultado do nosso jantar. Gente, eu vou logo provar aqui. Porque eu estou com fome. Eu sei que cheiroso está muito, viu? Hum. Gente, ficou gostoso. Pelo menos isso. Aí eu coloquei batata palha. Tem o suco de acérola lá também. Muito bom. Hum. Aí, gente. Na próxima vez eu quero fazer de frango mesmo. Para ser mesmo um fricasse. E comprar um queijo mesmo de verdade. Porque o meu estava estragado, né? Como eu falei para vocês. Mas está gostoso. Hum. Querem, 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 querem. Uma delícia. Agora deixa eu me deliciar aqui. Meus amores, já estou aqui me deliciando com esse jantar aqui. Maravilhoso, incrível. Que era para ser uma receita e acabou sendo outra. Mas depois eu faço direitinho um fricasse para vocês, né? Com duas latas de milho e também com frango. Que vai ficar top em nome de Jesus. Vou jantar agora e vou ficar por aqui também. Obrigado pela companhia. Obrigado pela presença. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Vou deixar os vídeos no final. Não deixe de assistir, ó. Beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.